Salve, salve galera, sou Caio Parra, instrutor de paraquedismo aqui da Queda Livre, hoje a gente está aqui em Boituva, centro nacional de paraquedismo, e a próxima vítima está aqui toda amarradona já, e aí, tudo bem? Tudo, tudo certo. Prazer, eu sou Caio, estou aqui que vou te jogar do avião, bem-vindo da Queda Livre, primeiro saldo seu? Primeiro, primeiro saldo. E aí, está com medo? Ah, não, está passando já, estou ficando calma já. O que está te acompanhando nessa aventura aí hoje? Gislaine, Sérgio, Cris. E aí? Beleza galera, estão na torcida aí? Na torcida, vamos lá, vamos lá. Camila, o negócio é o seguinte, E aí, está com medo? E aí, está com medo? Nossa, gente, é muito bom! gente é muito bom nossa que gelado pode tirar o óculos? gente o negócio é louco, 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 vem pra cá, vale a pena nossa, não dá nem tempo de pensar, é tão gostoso, mas dá uma sensação de liberdade, de voar a batizada galera quer saber como é que a sensação levanta do sofá vem para cá se jogar não tem nem como explicar o que que sente lá em cima lá na hora que está soltando é maravilhoso e não sei como é que eu fui parar aqui não vou nem falar eu fiquei bem agradecido com foto e muita grenalina para mim